Legal pessoal do canal, a gente está aqui com o Edilson, que vai estar comentando um pouquinho das mudas aqui nessa região do Norte de Minas. É o que a gente não está encontrando mesmo, aí ele vai explicar quais são as variedades que saem mais, que se pode plantar aqui na região. Que bom Edilson, deixa pra gente aí. Pode dar pra cá, viu? Ó gente, aqui é a que mais da região do Norte de Minas aqui, é a que resiste mais o calor. Como todo mundo sabe, o calor é mais grande, então o laranja é uma coisa que vem bastante aqui, tem goiabas, essa área também de ornamentação, como buchim, cica, tem várias variedades, se eu for indicar com vocês aqui. É, questão de uva, sai bem aqui não? Uva sai, uva sai. Mas gente, por que a gente não encontra nada aqui? O pessoal que não compra a flor muda ou não tem sentido? Como acontece? Mais em sentido, aqui tudo que é mais rendido. E outra coisa que a pessoa reclusão pouca plantar grande, na cidade, ó, bastante coisa são água. A pessoa aqui no Norte, eles tem um pouco de dificuldade com água. Então, pra fazer uma grande plantação, ó, tem que ter um posto artesiano, ó, um rio próximo, é exatamente isso que oculta mais plantação grande. Agora, a pequena, você vai encontrando em várias casas, por qualquer lugar que a gente tem aqui, né? Ok, a outra coisa que a gente pergunta muito, que a gente não viu em lugar nenhum, é a orquídea. Letizio, explica aí o que acontece com as orquídeas aqui em Montes Pares. Bom, a orquídea, todo mundo conhece que ela é mais do que na fio, né? Então, ela flora, bom, mas como vocês podem ver, o sol aqui, nós vamos preocupar muito com o negócio de sol. Aí nós colocamos só um bridge, nós indicamos a pessoa plantar sempre dentro de casa e deixar sempre úmido aqui. E se não, realmente, pelo clima, não vai existir. Eu não aguento. É, tem saída? O pessoal compra aqui, hein? Sim, principalmente pra presentes. Onde dá o Dia das Mães, ou alguma ocasião especial, todo mundo aqui, inclusive é o que eu tenho aqui, que sai exatamente nessa época. Porque a pessoa perde, a gente faz um embrui todo bonitinho e vem com as pessoas. Você tem uma variedade específica que sai aqui, que eu falei, não, não tem, não tem, não tem, né? E o pessoal volta muito, assim, pra pegar adubo essas coisas? Volta sempre, volta pra comprar uma fluida bonitinha e sempre pra adubar, pra ela voltar sem fluirinho. Tá certo. Deixa eu colocar aqui. Da onde que vem essas mudas aqui, mesmo? Vem de lá de Orlando, São Paulo. Aqui perto, vocês têm algum viveiro assim, assim, que manda mudas pra vocês ou é difícil aqui na região? Aqui é difícil. É, simplesmente essa variedade muda, sempre é difícil. Até frutíferas também, vocês buscam? É, frutífera aqui é muito pouco produtor que tem que ir perto, mas é mais de longe, assim, que vem pra abastecer o mercado aqui. Nossa, eu vi aqui também que tem muitos samambaias aqui, né? Samambaias, tem bastante, tem samambaias, tem várias variedades, sempre vem de flora também. Qual tem mais saída aqui mesmo? Seria o carro-chefe aqui? Você fala só nessa área aqui. Não, tanto de ornamental, nem flores, como de frutíferas. Qual seria aqui que você fala, não, é garantido, esse sai mesmo. Frutíferas é garantida na época da chuva, igual eu te falei, na região de árvore. É garantido. Mas digo assim, qual é a muda que o pessoal vem comprar de vocês aqui, que você fala que vem de certo as frutíferas, as flores. Flores? Frutíferas é garantido, né? Direto, essa aqui é uma coisa que tem saída a 100%. Qual que é essa aqui? Essa aqui é a calanchói. A calanchói. Calanchói, a orquíde, essas coisas assim, que é um presente bonito e mais barato pro pessoal aqui, ó. Pode ser empurrido, assim, mais conta mesmo. Já uma muda futífera que o pessoal vem é comprar, tem alguma assim, você fala, ó, só vem comprar laranja, goiá, tem alguma específica? As laranjas. Laranja. Laranja é campeã de venda, qualquer uma delas, laranja, limão, mexerica, é o pessoal sempre vem aqui com mais pessoas. Tá certo. Hoje aqui o custo de uma mudinha, por exemplo, seria o quê? Tá na faixa, assim, de 8 a 10 reais, dependendo do tamanho, que é o que varia, 12 reais. Não é muito já, futífera mesmo? Já, futífera mesmo. Produzindo, vocês trabalham também assim ou não? Produzindo, eu tenho dificuldade de trazer ela, já produzindo, porque sai mais alto, mas sim, o cliente mediu, o valor mais alto. Uma alquídea, assim, o que seria hoje o valor aqui? O valor de uma alquídea dessa sai aqui, faz 45, 50 reais. Mais ou menos, né? Tá certo. Olha, faz a propaganda da sua loja aí, pessoal aí, que tem que conhecer, deixa o telefone. Ó, gente, aqui nós, aqui é da Maxigen Gramas, fica com frente ao Shopping Center de Montes Claros. O telefone, o telefone fixo aqui é o 3216-0801. 80-01. 80-01. Pra quem quiser visitar a loja aí, é só vir aí, e nós estamos presentes aqui. Tem algum site? Tem um site, tem... Vamos falar então, gramado. Tem o Coriã, tem aquele Mato de Ocho. O que que sai aqui? Qual o tipo de gramado que sai aqui? A grama que mais sai, que é a esmeralda, que é a que mais resiste, a redondeza nossa e o pessoal mais perde. É a grama esmeralda, que é a loja mais trabalha. Tem umas mudas que eu vi muito em praças aqui, uma flor amarelada e uma rosada, tipo de copo de leite. Tudo quanto é praça tem. Você sabe o nome dessas variedades? Não vai saber por nome, não. Não é por nome, não vou saber. Também encontrei muito uma árvore que desce um cacho amarelo. Ah, desce a chorona essa daí. Chorona? Chorona aqui, fala chorona. Ou a arruia da salsa. A arruia da salsa ou a chora, né? É muito bonita. Mas é daqui? Da região? Não, tem produtoria aqui. Eles tiram muda, mas sempre é de fora. Hoje um viveiro específico aqui no norte é difícil. Tem mais de um site fora. Tá certo. Tá bom então, obrigado. Sucesso na loja aí. Então tá. Falou. Até mais, hein? Agora, Denilson, a gente quer uma mudinha aqui. A gente vai deixar com o pessoal de Montes Claros uma indicação sua. Que você fala que é garantido aqui mesmo. É pra sol ou pra sol? Eu acho que é pra sol mesmo. Pra sol, então é de ser maior. Eu preciso de tudo ganhar essa aqui. Pô, escolhe maior. O Denilson vai escolher uma aqui. Ele vai falar que é garantido mesmo aqui no Montes Claros. Agora, pessoal. Bom, pessoal. Essa aqui é a Aminixoria. É uma planta na redondeza nossa que só flora no sol. Então, todo mundo faz um canteirinho com ela que ela resiste ao sol mesmo e pouca manhação. Tá certo. Muito obrigado, então. Não é? Isso aí é só mesmo. Só mesmo. Só mesmo. Só estoura a flor no sol. Colocou no sombra. Tá certo. Muito obrigado, então. Vai pro pessoal depois aí, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.